Abaixo, os remis pendolinos estão dando o acabamento final à sua incrível morada. Pendurada sobre a água por um fino galho, a câmara e seu conteúdo estarão praticamente protegidos de qualquer ataque. Somente agora o casal pode começar a procriar. No final de maio, as lagoas estão cobertas de maravilhosos nenúfares e a vida aquática está muito ativa.